Domingo é dia de comidinha caseira, aí hoje ó, frangozinho aqui de primeira feito pela esposa, olha aqui ó, isso daqui é pimentão, olha aí o frango como é que tá mostrar aqui pra vocês, aí tem uma batatinha aqui, purêzinho de batata, muito bom vou mostrar outra guloseima pra vocês, na fruteira uma bananinha, mangas em espada, olha aí que manga bonita do nosso sítio, cocozinho seco, também nunca pode deixar de faltar, feijãozinho de domingo feito da hora, com carne de sol, linguiça, olha aí gente, uma delícia viu, e aí como eu sempre gosto de mostrar o cajuzinho comprado hoje, no mercado pela esposa, sabe que eu gosto de caju ó, bom apetite minha gente, bom domingo pra vocês.